A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cara, escolho uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu